Música Nessa casa tem corteira Vinga de mim, vinga de mim, vinga de mim Mas nessa casa tem corteira Vinga de mim, vinga de mim, vinga de mim Lá no bairro aonde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter, pingar no peito E sufocar meu coração E nessa casa tem corteira Vinga de mim, vinga de mim Vinga de mim, vinga de mim Traz uma pinga pra mim aí, Batista Vinga de mim, vinga de mim É isso aí, é isso aí Vai, vai, continua Tô gostando da gaitinha dele, viu Vai tocar na minha banda Olha, mano Olha, mano Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha